Fala galera, beleza? Uma novidade aí no canal, um modo adversário chamado NACOLA1, já tem um tempo no GTA e pela primeira vez eu vou trazer aqui no canal pra vocês, que é muito divertido, é que é o seguinte, um fugitivo em uma Takovan precisa acelerar e manter a velocidade até chegar à zona de desativação no final do Pier Del Peril. Se o fugitivo se não estiver abaixo da velocidade mínima por muito tempo, a bomba será acionada. Os agressores deverão fazer de tudo para desacelerar a Van de Itaco acionando a bomba. Uma equipe de defensores em Zions tentará proteger a Van de Itaco em sua trajetória. É muito doido aí, confira aí. Mas quando for a intro do lance pode atrapalhar, cara, não dá nada. Vamos lá, na minha equipe está eu, o Junior Reis, o motorista da Uber, contra os defensores que são o Junior Punk, Liel e o Lucas, está faltando um, é isso mesmo? Tem o Teixeira Atômico que é o corredor. Ah, é verdade, esquecendo o Teixeira Atômico. Eu tô uma galinha, que porra é o Junior, velho? É o Pijolo, é uma galinha. Vai pra lá, velho. Pera aí, vamos mudar então. Eu vou aqui de ferro. Nada, eu sou um prisioneiro. Aqui é o Pijolo. Pijolo. Essa é a cara do Junior, tá? Aí, os meuscos, velho, velho. É o Pijolo, velho, velho. O Teixeira Atômico virou o Ed, velho, é o Ed, né? O Ed foi esquecido. Precisou de mandar um salve pro Cacique Iapora. É, pô, lá no do Acre, pô. Caraca as músicas de violino lá no... na intro. Comechou. Vamos lá. Nossa. Ih, rapaz. Vai lá, Tuchu, velho. Acelera, Tuchu. Tô ruim, velho. E o que fazer? Viu lá, Tuchu, vai acelerar. Acelera, Tuchu. Empurre, empurre, empurre. É só pra chutar o carro, né? Só pra bater e... Dá pra bater, Tuchu. Dá pra bater, Tuchu. Tem que pegar o... Eita, consegui o... F***. Fiquei ruim aqui e me nasquei. Nossa, esse aqui é muito, né? Já tô no máximo já, velho. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Então acelera vai embora. Perdeu a placa. Carrinho maravilhoso. Fazerzinho, pra cá, rapaz. Ó, não fecha o... O Zeca. Ó, o Leo. Ó, o Leo. É da frente? O Leo caiu. Tava tentando adivinhar, entendeu? Não deu errado. Tem que ouvir, hein? Tem que ouvir, hein? Cara, que tem uns busão na frente, mano. Uhum. Quem colocou esse ônibus aqui? Pô, busão todo todo, tá? Ah, tá um carro conversível, pô. Cara, não fico falando sozinho. Tá um carro conversível, entendeu? É, eu entendi, mano. Opa, obrigado. Tem que... Tem que não ter entendido. Ah, eu entendi, eu entendi, né? Eu que... Eu queria desolvi isso que deu aqui, agora. Obrigado. Acabou de me virar aqui. Vai, vai. Pega um filho aí. Eita, tem um capotão aqui. Sou bonzinho. Caraca. Duvido, aperta o... Tá brincando. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá, rapaz. Vai, 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 vai explodir, mano. Sai daqui, pô. Vai pra lá, rapaz. Ih, joelho. Isso aqui é muito ruim, velho. É muito fácil. Mas é uma antes, deixa eu ver. Só tem um trabalho em mim que cê faz, cara. Que é dividir uma vez, tá? Já cheguei ali. O que aconteceu já? Aproveita que eu vou ele taca e taca nele, rapaz. Nossa, sim, nossa. Nossa, velho. Joga no para-brisa. O Carlos Alberto até virou na cadeira ali. O que você sabe dessa piada? Não, o Carlos Alberto mandou embora já. Esse... Esse... Agora tá aqui na nossa. Vocês já viram um videozinho curtinho que tem do Carlos Alberto virando na cadeira e olhando assustado? Usa isso aí que ficou perfeito. Eu não vi, cara. Tem que procurar. Ô, louco. Virei um lobo agora. Ih, rapaz. Agora eu vou dirigir o Taco Bell. Ih, rapaz. Agora ferrou. Agora o Rudy vai tacar o taco em todo mundo lá. Que iiii... O rei do Totó, rapaz. Ah, então é o Rudy ganha. Pode dar uns tecos aqui pra ver se esse carro anda? É, isso. Acelera um pouco aí. Pra cá, pra cá. Mas que eu rodei ele dentro do meu... Quem passou reto ali? Ô, 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 tio Zeca. Ih, que... Boa, boa. Tá sério, boa. Os caras se batendo ali. Tio Zeca, restaura um pouco. Oi. Tem que destruir a vã branca. Vou pra direito, cuidado. Como é que é? Tem que destruir a vã branca, pô. Tem que destruir a vã branca. É. Não. Que bocado. Não, não. Ó, que eu tô do lado aqui da vã branca. Vem cá. Nossa. É que meu carro é muito lento. Nossa. Pera aí, deixa o freio aí, ó. Tô longe. Olé. Opa. Opa. Quem furou aqui? Quem furou aqui? Tô esperando. Quem é que tá vindo pela direita agora? É texou. Boa, segura o bicho aí. Quem segura não presta. Mas deixa eu passar também, né? Calma aí. Nossa. Ai, ai, ai. Olé. Tchau, Ruth Junior. Tchau, Ruth. Eita, o texugo aqui na frente. Pega o texugo. Olha ali o monstrão. Olha o monstrão. Olha o monstrão. Ó, tem um do meu lado aqui. Pega o Lucas aí. Olha o modrinho de batendo. Boa, Leo. Joga o INC no HUD, rapaz. Eita, bati. Tem uns amigos chamados do NPC, velho. Eita, 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 eita. Vai, 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 vai. Boa. Boa! Rasco. O cara tá pegando fogo. Olha a múmia mesmo, olha a cara da múmia. Agora só a gente ganha mais essa, e a GG. Tomara que eu esteja cavando Itaco agora. Não, não, eu deixei cavando, deixei cavando porque... Não, 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 não. Essa rodada é perdida então, hein? Essa rodada é perdida. Não, vou nem acelerar, meu Deus. Vem embora, acelera, acelera. Vamos dar o texugo aqui. Isso, animal. Eita, copos, me roda não, pula. Roda assim, roda assim, é legal. Vai lá, vai lá, vai lá. Aqui é o Leo, assim, ó. Oh, Rudy. Vamos. Oh, Rudy. Rudy? Que isso, mano? Acelerando. Ai, eu fui seguir o motorista, quase que eu me ferro aqui. Nossa, olha o que eles me batem só, a nossa vez. Batiza todo o que, velho. Também era o T. A. 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 Agora eu não acertou o chug de novo, velho. Vai, vai. Vai, vai. Valeu. Vai, vai. Ô, Rudy. Pingsu. Rolou, rodou, rodou, rodou. Aê, techei. Caraca. O Porsche ajudou ele, velho. Não, eu sei. Vai, vai. 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 Cuidado, Junior. Cuidado, Junior. Vai, Junior. Vai, Junior. Vai, Junior. Vai, Junior. Vai, motorista. Vai, motorista. Acelera esse carrinho. Atropelei gordinho. Ah, o leg do meu. Calma, motorista. Vai, vai. O motorista foi me rodar e se ferrou Vai, para, você taca o pé aí Nossa senhora Cuidado, cuidado O HUD é tão profissional, ele voltou nos carros, veio aqui no início Opa Vai fora Nossa, agora esquidou certo Eu mandei um carro pra longe E eu complementei E aí O motorista Agora já era, agora já era Segura, segura, segura Não, não, não Não, não, não Boa Trabalhe Injustice Injustice Dá, dá o presente na mão do texugo Não, não Easy na rapaz, eu tô quase na chegada É, foi muito easy Ah, sai pra lá Tava até agora clorando, porra Meu Deus, não vai ter, meu Deus, vamos perder Ih rapaz Colocou 3 rodadas, foi dessa vez Nossa Vamo lá Vamo lá Vamo lá O headset 2 é tão bom que por causa da energia estática Ele tem que colocar a mão no gabinete Toda vez começa a fazer ruido Quem tá dirigindo é o HUD? Foi eu Nossa Nossa senhora que barulheira Galera aí, Junior Reis Se acostuma Boa Boa Ué, tem um FK ali Ah, ele desviou na hora Fazer a purba direto Ele acelerou Ele acertar bem no meio do carro dele Noob Ah, motorista Vai, NPC Nossa senhora Eu se ouvi Se fosse que tinha um adversário Não seria bonito assim Vamo, vamo, vamo Mata o HUD A filha da Mãe Eita Ó, tem dois chegando aí Atrasa essa ferpa aí, cara Nossa Ah, Junior Punk tá aqui no meu lado Vai aí, motorista Ah, entendi Ah, deu lag, deu lag Meu Deus Ih, tem um aqui já Eu vejo todo mundo capotando Nossa Espera, mano, o que acontece Pô, eu rodei e desrodei Pô, eu tô fazendo sanduíche comigo aqui, pô É, ué Olha lá, olha lá Sai, 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 sai Vai, 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 vai Sai, Lucas Quase Quase Boa Boa Vai sanduíche Vai sanduíche Vai sanduíche Não É a dança do machixe Eita Tossiga lá, vai lá, vai lá Nossa, vai, vai Tirei dois, foi mesmo Vamo, vamo, vai pra lá, vai parar Vai, 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 vai Nossa, velho Empurra, empurra, empurra Ai Caraca Vai na frente Segura, segura Segura Olha lá Ah, joga Vai virar Agora já é Agora já é Segura, segura Ficou pra trás Já era outro Vai gente, segura esses caras aqui Caraca Cara, esse cara não para Ah não Valeu, ajudaram a fazer a curta Valeu, valeu, valeu Ficaram, ficaram 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 Taco 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 Agora já era Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai, 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 motorista Não, motorista Trabalho Motorista ficou na frente Não deu Deu Caraca, deu uma pancada No, no, na van do Rudy, velho Nossa Cara, mas tipo a Luiz Estava no finalzinho, ó Não sei Ó o Rudy é voltado O louco aqui Quem não tá no PSL no chat Acho que está acontecendo A maior treta, tá ligado Não é E aí galera, voltei aqui, é Zizinho, ala Zizinho, beleza Zizinho, beleza Zizinho, eu não sou motorista hein, ah sou eu, ah então foi, é isso, faz uma rodada aí Zizinho pra nós, nooo, como tá aqui, vai pra esquerda galera, vai pra esquerda Então eu vou virar aqui, não fecha não Léo, acelera, acelera nossa senhora, ativando a bomba por que rapaz? É porque tem que ativar pô, senão eles flotam, mas esse é o sentido, não pode ficar abaixo da linha, sim mas não pode ficar abaixo da linha, não tô de boa filho, tô de boa, aí eu posto, ai Boa Teste chum Tá lá Olha a van aqui rapaz Putz Eita Caraca que foi O ABS falhou Opa, valeu Nossa Nossa Não consegue né Meu Deus, só tem um jogador bom no time de vocês, que é o Lucas, não erra uma Ó o motorista também já saiu Vamo, vamo lá Galera, acelera Se tiver uma madeira pra subir que ferrou velho Boa Tô arrancando todos os postes do caminho pra atrapalhar vocês Vai Zezinho, vai Zezinho, vai Zezinho, vai, não Zezinho, vai Galera Nossa Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô dando o máximo que eu posso Não, gente Não Zezinho, ajuda no Zezinho Boa Tá, vamo me fizer aqui que tá, que os caras tão me jogando em todos os postes que tem na cidade É, não vai sobrar um novo Porsche na cidade aqui É, daqui a pouco, daqui a pouco vai existir mais Porsche na cidade que estão me jogando Nossa O que importa é se divertir Nossa, tá bem Oh, sai, 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 sai Vai gorda Ih, já era Ah, já era, já era Boa GG 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 Ah, perdemos, mano Que mancada Culpa do Leo Nada Tu nada, tá ligado Mal gratuito Acabou nós A gente ganhando Só que A cidade mesmo não gostei Pode Basta de ganho Desentapou É, claro É o preço que vem nessa bagada Entendi Tchau 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 Tchau